Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente para o Analista. Meu nome é Eduardo Nishil, sou um dos analistas responsáveis pela cobertura do setor financeiro. Hoje a gente está aqui para falar sobre o resultado trimestral do Inter, o primeiro trimestre de 2023. Então não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos, comentários e perguntas, a gente responde assim que der. Bom, o Inter reportou o resultado ontem, o resultado do primeiro trimestre veio aquém em termos de lucro, bottom line, a última linha. O lucro do Inter foi de 24 milhões, a gente e o mercado tinham algo em torno de 40 milhões de reais, mas isso de tudo não foi tão ruim. Olhando os números, foi o primeiro trimestre que ele reportou um lucro antes do imposto, a empresa vinha com impostos positivos, continua ainda com impostos positivos, mas a linha antes do imposto era negativa por alguns trimestres, então um dos sinais positivos que a gente viu foi isso. Outro sinal positivo que a gente viu no resultado do Inter foi a reprecificação das linhas de crédito, as linhas de receita. Eles vêm aumentando o preço nos últimos trimestres, isso culminou no último trimestre, no primeiro trimestre de 2023, com o aumento da receita de juros, que a gente chama de NII, em 22%, um aumento de 22% entre a tri e 85% ano a ano. Ou seja, o efeito de reprecificação está fazendo efeito nas receitas e acho que foi um ponto também de destaque no resultado do Inter. Outro ponto de destaque foi a melhora na eficiência, ou seja, custo sobre receita caiu, vinha em alta por alguns trimestres e caiu nesse trimestre porque as receitas andaram, ou seja, o denominador aumentou, as receitas tiveram uma proporção maior e os custos também foram menores em relação ao 4E. Então, você teve uma melhora no índice de eficiência. Eu acho que esses dois foram os grandes destaques, o papel ontem até andou bem, hoje está subindo de novo. Eu acho que foram por essas razões. Lembrando que o management, a diretoria do Inter, acredita que o banco, tem uma meta que o banco rode com retorno sobre patrimônio de 30% em 2027. A gente acha um pouco puxado, mas de qualquer forma, se conseguir atingir 20%, o que seja, já é um grande avanço e o papel andará certamente se isso for desenrolando ao longo desses próximos anos. Lembrando que ele está praticamente no break-even hoje, está rodando aí no 0 a 0 quase. O ROE desse trimestre foi de 1,4%. Mas o papel não está tão caro em algumas óticas. Olhando para preço-lucro, 2023, está negociando há 14 vezes, muito pressionado pelo lucro. O lucro ainda diminuto nesse ano. Ano que vem, a gente vê já rodando há 6,4 vezes, se tudo der certo. Isso com premissas mais conservadoras do que um ROE de 30% em 2027. A gente faz uma escadinha um pouco mais suave. A gente tem uma estimativa de 16%, 17% em 2027. E olhando para outras métricas como preço-valor patrimonial, aí está negociando abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do book value, 0,8 vezes. Então, acho que são alguns pontos que podem ser catalisadores de qualquer resultado melhor. O papel não está caro. O Inter não negocia com múltiplos caros. E qualquer notícia positiva, potencialmente, provavelmente nos próximos trimestres, você tem aí um catalisador, um gatilho para o papel andar. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa análise? Não se esqueça de acessar nosso relatório no link abaixo e acessar todos os nossos relatórios gratuitamente no nosso site analisa.genialinvestimentos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal,